E é o teuzinho, bate continência pro meu vinho Eu tô aqui no meu primeiro show sem você Trajado e bem vestido, deixo nada sofrer Dá-me doendo muito estar aqui sozinho Ai, 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 bebê Quer me filmar? Pode Cê quer postar? Pode Eu quero que ela veja como ela me fode Não tô passando vergonha, eu tô aqui desabafando Sofrendo, bebendo, filmando e postando Assista meus stories que você vai ver Eu batendo no peito lembrando de você Maldita mentirosa que só me enganou Agora eu tô sofrendo a cada tapa que eu dou Assista meus stories que você vai ver Eu batendo no peito lembrando de você Maldita mentirosa que só me enganou Agora eu tô sofrendo a cada tapa que eu dou Vai devagar meu cantor Eu tô aqui no meu primeiro show sem você Trajado e bem vestido, deixo nada sofrer Tá me doendo muito estar aqui sozinho Ai, 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 bebê Quer me filmar? Pode Cê quer postar? Pode Eu quero que ela veja como ela me fode Não tô passando vergonha, eu tô aqui desabafando Sofrendo, bebendo, filmando e postando Assista meus stories que você vai ver Eu batendo no peito lembrando de você Maldita mentirosa que só me enganou Agora eu tô sofrendo a cada tapa que eu dou Assista meus stories que você vai ver Eu batendo no peito lembrando de você Maldita mentirosa que só me enganou Agora eu tô sofrendo a cada tapa que eu dou Vai devagar meu cantor Oh, 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 oh